E aí galera do canal, vive a cor, chegando com outro vídeo aqui galera Um vídeo aí de Pablo Vittay, faz um vídeo da internet aí Não sei onde foi o show, mas eu tava fazendo um show aí no lugar A peruca dele caiu um monte de vez aí Ele tentou botar a peruca Depois caiu na gargalhada aí, bora ver aí É difícil aí pra cantar com peruca e dançar, valeu Zapiço! Tinha feiti, tudo é não comigo Óbora! Tchau, porque...